E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal, voltando com a nossa série de Create Above and Beyond Oh yeah, episódio 5 e hoje galera, hoje finalmente o meu objetivo é completar aqui o tier, o capítulo 1 Finalmente, e a gente passar aqui pro capítulo 2, certo? Enfim, e passar também aqui pra esse cara, porque esse cara é bastante útil Como é que ele chama? Copper Machine, pra gente fazer essas coisas de tubos e tal Enfim, não interessa Mas vamos lá galera, o que eu andei fazendo aqui? Eu mexi aqui galera, movi mais pra perto aqui essa farm de kelp Tá? E botei aqui, já andei esquematizando mais ou menos como que a gente vai fazer Aqui galera, eu fiz um novo elevador de itens E esse aqui é só pro Andesit, tá? Então, eu separei lá embaixo o Andesit Inclusive eu acho que eu vou até deixar esse aqui Porque mais pra frente a minha ideia é ter duas Uma produção de Andesit exclusiva pra cá E outra pra cá, enfim Mas mais pra frente é isso Então, por enquanto, tá mandando todos os Andesitos pra cá Certo? E nós vamos trabalhar nisso aqui galera, tá? Beleza, deixa eu só mostrar pra vocês lá embaixo Aqui galera, ó Como é que eu separei o Andesito? Eu coloquei um Drawer Então, o Drawer, ele filtra pra gente aqui, né? Então, os outros materiais continuam indo aqui Naquela direção E o Andesito, eu redirecionei ele pra cá Uma solução simples aí de filtro inicialmente, tá galera? Pra se você precisar aí no seu sistema, beleza? Bueno, acho que eu tenho tudo aqui preparado já Vamos montar isso aqui galera Como é que vai ser? Tá? Primeira coisa, a gente vai vir aqui Vai colocar os belts Vamos fazer essa parte aqui primeiro Tá? E vamos pegar aqui Esses Andesites aqui E aqui a gente vai colocar um aqui E um aqui galera Esses dois vão se juntar aqui Num Basing Deixa eu botar aqui Pegar o Basing aqui Listo Coloca aqui Boa E o Basing vai pegar esses itens aqui Certo? Boa! E vai dropar aqui galera, tá? Ele vai dropar esse cara aqui Deixa eu fazer uma receita Pra colocar no filtro ali, certo? Vai fazer esse cara aqui, ó Tá? Ó Show! Então, esses dois vão ser misturados aqui Através de um Mixer Vamos pegar aqui Mechanical Mixer Aqui Beleza! Beleza! Depois a gente se vira Pra dar rotação Nessas caras aqui, galera Tá, beleza Aqui galera Aí eu preciso agora Assar esse cara Tá? E como é que a gente vai assar ele? Vamos assar ele por cima, velho Eu não peguei Ah, tá aqui na outra bolsa Vamos pegar aqui Uma grade Aqui, ó Uma Iron Bar Isto Beleza Essa Iron Bar Não Vai ficar aqui assim Ah Ele perde o negozinho Queria que ele perdesse, velho Como que eu vou fazer, galera? Não Beleza, galera Vai dar certo aqui Experimentei umas coisas aqui Vai dar certo Tá Aqui, galera Então A gente vai ter que colocar outro Deixa eu botar aqui Aqui a gente vai colocar outro Basin e outro Mixer Certo? Aqui Isso Vamos colocar um Mixer aqui Isto E aqui, velho A gente vai colocar O Esse cara aqui Não Assim não Isso Eu acho que vai funcionar Esse cara vai segurar a lava, galera Então Agora o problema Ele vai pegar Esse carinha antes, velho Hum Bueno, galera Eu tô Tô quebrando a cabeça aqui Pra tentar fazer Esse negócio De uma forma mais Prática possível Porém, galera Sem ter acesso Porque Eu não quero Dar uma roxadinha, né? Sem ter acesso aos Brass Brass Funnel E tal Mas vai dar um pouco mais de trabalho Mas quando a gente tiver acesso Quando a gente tiver já Os outros capítulos Outros recursos E tal Mais pra frente Nada impede De a gente voltar aqui E Otimizar A farm Certo? Então aqui, ó Deixa eu continuar Hum Tá Vamos lá Aqui vai produzir Esse brick Aqui Certo? A gente vai colocar uma lava Vai colocar um vidro aqui em cima Beleza Então O brick daqui Vai sair Certo? Vai sair o brick E vai entrar Aqui Isso E aqui vai sair o andesite E vai entrar aqui Certo? O andesite, então Vai sair daqui Vai subir aqui Vai vir pra cá E vai vir Pra cá Aqui, galera Nós vamos colocar Os dois funnels Esse funnel Por que isso aqui Vai dar certo? Eu acho Tá? Esse funnel Só pega um item De cada vez Tá? E essa receita Produz dois Se a gente olhar aqui Dois Isso quer dizer o que? Eu acho que vai subir Dois andesites juntos Então um vai entrar no primeiro E o outro entra No segundo Bom Agora, galera O que nós vamos fazer aqui? A gente precisa fazer aqui A nossas Nossos slabs Certo? Então aqui Vamos pegar Esses caras aqui Beleza E vamos colocar eles Aqui Então daqui A gente vai tirar Direto Pra cá Beleza Agora tá faltando Botar as rotações aqui Botar a lava ali E ver se isso tudo Vai funcionar Se tudo der certo Aqui neste ponto Nós teremos Não andesite Nesse ponto, galera Então nós vamos ter O nosso Kinect Mecanismo Tá? Bueno, galera Vou colocar a rotação Por aqui Tá? Nós vamos entrar com a rotação Por aqui E daqui a gente Passa essa rotação Dá um jeito De passar ela Pros outros lugares ali Aqui, ó Vamos colocar Cinco rodas d'água Que dá uma boa quantidade E aqui, galera Alguém até deixou Uma dica E eu tinha visto Também num vídeo Eu não sabia Que dava pra fazer Eu já troquei aqui, ó Que é o seguinte Se você coloca Aqui, galera Soul Sand E coloca água Aqui, ó O estresse Ela aumenta a capacidade De estresse Das suas rodas d'água Então você consegue Colocar mais Coisas ligadas A ela aí, tá? Aqui, galera Eu vou experimentar Primeiro Fazer sem aumentar A velocidade, tá? Deixa eu ver aqui Só pra eu tomar Cuidado Só pra não Vazar pro lado ali Isso Beleza Tá, agora a gente Coloca E Isto E coloca aqui Beleza Aí aqui, galera Vocês estão vendo Que dá 320 SU Cada uma Opa, tem uma Que tá dando 224 Não sei porquê Será que é porque Não tem isso Do canto aqui? 224 Por que Estou dando 224? Esse Ah, eu acho que não tem Aqui embaixo Aí, agora sim 320, ó Agora, galera Agora Começa o Quebra-cabeça Já vamos pegar Cogwills aqui Tá, primeira coisa Que eu preciso Que essa esteira gire Pra lá Certo? Então Vamos lá Se eu colocar um Gearbox Aqui Tá, não atrapalha Nada do lado de cá Não E se eu ligar Aqui Tá girando Pro lado certo Beleza Beleza E agora, velho Eu preciso Ligar Essa esteira aqui, ó Então Vamos ver Se eu colocar Um aqui E um aqui Tá girando Pro lado certo Beleza, velho Aqui Deu certo de primeira Nossa senhora Tá, ok Beleza Se eu estender Galera Essa esteira Aqui Não, gira Pro lado contrário Então, não, não, não Não Tira Tá Vamos tentar, então Trazer a rotação Pelo lado de cá Tá Aqui Tá, vou precisar de rotação Lá em cima Lá em cima Depois a gente vê Vamos ver as esteiras Primeiro aqui, galera Tá Então aqui Se eu estender Aqui e aqui E botar Um cara desse aqui Não Tá girando ao contrário Então a gente Bota assim Beleza Tá os dois girando Pro lado certo E Se eu só ligar aqui Não Tá pro lado contrário Bom, galera Fiz aqui, ó Eu puxei daqui Pro lado de cá Tá E daqui Eu puxei aqui pra cima E tá girando pro lado certo Então aqui, ó Basta a gente colocar Esse cara aqui Beleza Pronto Resolvido o problema aqui Agora Aqui, ó A gente pode tentar Fazer assim E torcer pra dar certo Aqui, né Vamos ver Não Tá do lado contrário Tá, beleza, galera Consegui colocar aqui Puxei por fora aqui E tá rolando Tá rodando a esteira aqui Beleza E aqui, ó Eu posso fazer só assim, galera E pronto Tá funcionando as mãozinhas aqui, ó Beleza Tá, agora aqui Nós temos que ver Como que a gente vai fazer Talvez com coagulhos Deixa eu ver Por exemplo, aqui Aqui não Vou colocar um coagulho aqui Um coagulho aqui Uh, meus in case de fancabaram Acho que eu consegui, galera Tá tudo funcionando Aqui pra cima, ó Eu puxei daqui E aqui eu Separei aqui Mandei pra lá e pra cá Beleza Agora O que que tá faltando, galera? Só ligar Ahn Deixa eu ver aqui, ó Esse cara já era pra ter feito, não? Tá Deixa eu colocar a lava aqui, galera E ver se vai funcionar essa lava aqui Ou se ela vai Escorrer pra algum lugar, né? Deixa eu colocar um bloco atrás aqui Pera aí Aqui, pra gente colocar o vidro Isso Tá Agora a gente coloca aqui A lava e o vidro Beleza Tá Tá esquentando ali Ahn Tá E por que que esse cara Não tá funcionando, galera? Deixa eu ver Tiro aqui Ahn Escorre pro lado de cá, véi Qual de volta? Aí, galera Era porque o mixer tava com pouca rotação Então agora se a gente ligar ali, ó E eu subi a lava 1, pessoal E coloquei a grade aqui, ó Então Passa Esquenta lá os bricks, beleza? E agora Se a gente fizer assim E Assim Ahn Beleza Meu Deus, galera Que monstruosidade Gente Deem jeito de fazer isso muito mais simples Não é possível Tá Agora Tem que ver aqui Se vai funcionar como eu queria Não Ele tá soltando 1 por 1 Não Ele tá soltando 1 por 1, cara Por que que ele não tá soltando 2, velho? Deixa eu ver Eu tenho 18 aqui Tá soltando 2 Porque esse cara tá pegando 2, galera Agora Eu não entendi nada Ele só pega 1 20 22 Com o Brass Tendo acesso ao Brass, galera A gente resolve isso fácil Com o Brass Tunnel Certo? Então Já já A gente consegue Pelo menos tirar uma esteira Eu tô quase fazendo o seguinte, pessoal Tô quase Tirando Essas esteiras aqui E deixando manual Essa parte de colocar no desite E quando eu tiver o Brass Eu coloco a esteira aqui, velho Bueno, galera Pra finalizar Gente Realmente O Create Ele acaba te desafiando, gente Isso aqui ficou uma monstruosidade danada Com certeza eu vou ter que refazer isso, galera Não gostei do resultado Mas vamos lá, ó Tava fazendo aqui as serras Então finalmente cheguei Numa configuração aqui Que ela funcionou Tá? Isso aqui, galera Vai ser mudado Com certeza Tá esquisito demais Esse negócio Mas por enquanto Pra gente avançar na série Eu vou deixar desse jeito Beleza? Aqui, galera Olha só Ele produz A serra Produz Um monte de coisas Tá vendo? Ela sai Tudo que é produzido Com madeira Assim Ela acaba produzindo Então pra evitar isso A gente vai colocar Nesse último O slab Que é o que a gente quer O slab Certo? Então vamos recolher, cara Essas coisas todas Olha isso Enfim Pra gente finalizar, galera Então aqui Deixa eu colocar aqui Esses encased fence Aqui Isso Beleza E agora Ele vai funcionar Vai produzir aqui E A gente só precisa colocar agora Esse cara aqui Beleza Vamos ver Vai lá Ai, galera Eu esqueci de colocar Otação nas mãozinhas Ai, meu Deus do céu Ai, que dificuldade danada Pronto Finalmente Ai Galera do céu Gente Bom Bom Por um lado É bom Galera Como eu disse No vídeo anterior Essa primeira aqui Ia ser Meu laboratório Pra eu ver Direitinho Mais ou menos Como vai funcionar Esse esquema Daqui pra frente E realmente Espero que eu tenha Aprendido Muita coisa Aqui De pegar O último Funnel E Botar Aqui E pronto Tá Por que Que você não Por que Ai, meu Deus Esses aqui Não estão prontos Pera Ai, meu Deus do céu Peraí Deixa eu tirar Todos Esses caras Aqui Isso 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 Beleza Ai, meu Deus Galera Que bagunça Tira aqui Pronto Agora sim Agora sim Nós temos Kinect Mecanismo Beleza Deixa eu tentar Colocar Vou tentar Parar Esse cara Aqui Pronto Arrumei tudo Galera Agora sim Temos aqui Nossos Kinect Mecanismo Tá produzindo Tá feio Galera Tá monstruoso Tá Mas tá produzindo Que é o que importa Por agora Depois a gente Melhora isso aqui Galera Quando tiver Outros recursos Tá A gente deixa Mais bonitinho Mais 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 vistoso Né De ver Bueno, bueno, bueno Galera Vamos lá Vamos lá Pra gente terminar Aqui O vídeo de hoje Deixa eu configurar Todos esses Céus Pra soltar Aqui E a gente vai Passar os tubos Agora que eu tenho Né Acesso aos tubos Então vamos configurar Todos aqui Pra soltar Pela frente Mesmo Ó Beleza E aqui a gente Puxa Uma ideia É só puxar o cabo Aqui mesmo Vamos ver se isso Vai funcionar Ó Bota aqui E Aqui Beleza E Aqui A gente Vai fazer o seguinte Ó Vamos tirar Esse cara Coloca Um cara Desse aqui E aqui Simplesmente A gente Faz assim Ó Ih Deu over stress Over stress No Tá Aqui galera Eu diminuí um pouco A velocidade Que tava girando aqui E voltou a funcionar Voltou tranquilo Beleza Por que que você Passou direto Bom Vamos ver aqui Tá funcionando direitinho Né Porque o negócio Já começou a martelar Ali ó Aqui a gente pode Deixar assim Galera Pra ver A resina Passando Né Não Tá Beleza E aqui galera Essa pump Aqui né É sempre bom Ficar de olho Na setinha Porque as vezes Quando a gente coloca O A A ligação Né E ela começa A girar Ela inverte Tá Mas é isso Então agora Vai ficar sempre Cheio aqui O nosso Resin E vai ficar Sempre produzindo Um milhão De borrachas Aqui Mas por hora É isso Galera Então Tá aí Nossa fábrica De Kinect Mecanism Galera Deixem as sugestões Mas sempre Se sempre Galera Porque as vezes Vocês comentam Umas coisas Que a gente Precisa estar Mais avançado Então Sejam gentis Nos comentários Aí Beleza E é isso Então galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou galera Deixa o like Comente Compartilhe Nas suas redes sociais E eu tava esquecendo De uma coisa Muito importante Galera Querendo ou não A gente completou aqui Tá aqui ó Fábrica de madeira Beleza Cadê Ai eu preciso pegar uma madeira Mas eu tenho uma madeira aqui Por que ele não tá contando? Porque eu não cumpri essa Isso Agora cumpri essa Cumpri essa Boa Agora a gente cumpri essa Cumpri essa E E Cumpri essa Ué Já cumpriu Beleza galera Vamos Terminar de cumprir aqui Então ó Vamos pegar aqui O nosso Precision mechanism Boa Completo aqui E Esse cara aqui Eu acho que eu tenho aqui na bolsa Deixa eu ver Eu acho que eu tenho um Tem Beleza E terminamos então galera Aqui o nosso capítulo O capítulo 1 Show É Seguinte galera Eu realmente não tô feliz Com Esta máquina Tá Vou deixar assim por enquanto E depois A gente refaz Lá pra fim A gente volta Tá Nessa Nessa máquina Nessa produção Aqui E refaz Isso daqui Tá Não gostei Do jeito que ficou Achei que ficou Bem complicado Demais E tem como ser mais simples Isso aqui Cara Não é possível Beleza Bom Mas é isso O vídeo de hoje galera Vai ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Comente Compartilhe nas suas redes sociais Que ajuda demais A divulgar o canal Beleza E Não se esqueça também De me seguir lá na Twitch Pra não perder nenhuma live Beleza Então é isso galera Muito obrigado por ter assistido De estar aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui Fui